Ela vai pegar uma bomba longa, ela vai chegar pra Kienza, chegou, entrou no peito a grama, chegou na boca do gol, vai bater, vai marcar, atirou, é gol! Gol! Falação! E que gol! Gol! Que eba! Como diz Haroldo, que beleza! Uma beleza de gol, uma pintura de gol! E a rua quer dizer o gol, é de Wellington! Arrebenta coração ao virubro, um lançamento na direita! O lateral esquerdo, o Fábio Santos, não alcançou, o Kienza matou no peito e entendeu a bola pra dentro da área! Chegou no zagueiro, o Paulo André, Kienza cortou pra perna esquerda! Já vinha o Fábio Santos na cobertura, Kienza deu-lhe um drible e que ele ficou sentado! Kienza entrou na primeira área, sem ângulo! Cássio, que é um gigante, fechou a trave, Kienza bateu do lado direito do goleiro, muito do balanço! Gol do Corinthians! Gol! Empata o jogo, Corinthians! O Nalto tomou uma bola duas vezes, mas foi um bate, rebate, voltou, ficou, perdeu, voltou! E a bola não conseguiu sair da área, acabou lá dentro, Silvério! Um bate, rebate danado! Um bate, rebate danado ali dentro da área! Olha, que coisa, hein? A bola terminou sobrando e foi o Paulinho que chegou pra botar no fundo do gol! A bola livre pra ele! É o empate do Corinthians! Finalzinho de primeiro tempo! Agora, Nalto com o Corinthians! Lateral pro Nalto combater, bate rápido, a bola vem pra Rainer, levanta a cabeça, toca a bola curta, entrega ali, ela vem pra subida de Martinez, Martinez parou, olhou, virou! Ainda Martinez com ela olinada, pode virar na direita, virou, encostou a bola, vem pra Rainer, ele recebeu, dominou, vai levantar, na ponta direita, chegando o Nalto, pode ser agora, agora, é gol! É gol! É o tipo! É o tipo! E virou! Desviou! Trinta e nove minutos e meio acontecia Desviou em quem? Em Ralph, camisa cinco Balança a rede, Silvério Vai ao delírio, a torcida do Náutico A jogada pela direita Rainer, Rogério Rogério deu a finta no lateral esquerdo do Corinthians do Flávio Santos E bateu um canudaço de pé direito a meio dura A bola da quina da pequena área Bateu no Ralph e traiu totalmente o goleiro Cássio Foi pro fundo do Marmante É o segundo gol do Náutico, Rogério